E a minha vida foi sempre um desafio, me lembro, é claro, crítica, coisa, a um certo momento tive que deixar o Brasil, foi criticado, até alguém me acusou que eu era gay, então me mandaram para estudar em Roma, mas em tudo isto, nós vemos o lado negativo, dizemos, nós, mas que coisa horrenda, não? Deus me estava preparando para uma missão. Isso vai formando, também a pessoa. Eu devia deixar o Brasil ficar, estudei na Gregoriana, depois estudei no Teresiano, aprofundi a espiritualidade, e naquele período morreu meu pai. Eu fiquei bravo com Deus, porque com 18 anos me tirou minha mãe, agora me tirava meu pai com um câncer nos ossos. Eu fiquei bravo, eu curei tantas pessoas, Deus, você curou tantas pessoas com câncer, e agora não cura meu pai? Não curava. Eu tinha certeza que não era curado, certeza absoluta. Era assim, agora, a vontade de Deus é sempre para o nosso bem. Naquele momento, nós não entendemos. Eu me lembro que me fechei, eu tinha uma casa ao mar, ainda hoje tenho, da minha família, uma casa em Rapallo. Eu me fechei lá naquela casa e fiquei uns meses, de janeiro até maio, fechado lá dentro, não falava com ninguém, saía só para comprar alguma coisa, celebrava em casa, sozinho. Quase um quadro de depressão, padre. Não, não era depressão. Era um pouco de raiva com Deus. E o que é que Deus queria de mim? Não, não, nunca fui deprimido. Não, não, graças a Deus, nunca fui. Mas, então, tinha lá um amigo meu, sempre um padre, eu sempre fui ajudado por bons padres, Dom Valdemar Bojano Pico, cujo pai era um senador da Itália, foi, a mim me disse, olha, pare de fazer estas coisas aqui, você é um homem, deve assumir a sua responsabilidade, faça a sua mala, amanhã vem comigo em Medjugorje. Medjugorje? Mas nem morto eu vou em Medjugorje. Mas imagina, é uma coisa que, e num país comunista? Num país comunista, aparece a Nossa Senhora num país comunista. Aí é uma coisa que, para os deficientes ir lá, mas imagina, amanhã você vem comigo. Eu não queria ir, dois meus amigos, Danilo e o seu primo, foram lá insistir, no final eu parti, parti para Medjugorje. Estão lá me amarrado para mim. Me amarrado, claro. Eu dizia, olha aqui, eu não vou fazer nenhuma oração em Medjugorje. Eu venho para ver. Eu não acreditava que Nossa Senhora aparecia. Mas nem de jeito nenhum acreditavam. E depois, quando ficamos lá, a polícia comunista, naquela época, abria as malas, sobretudo as malas dos padres, assim, abria as malas, e jogava tudo no chão. E nós devíamos recolher tudo. Uma humilhação. e ficava caliente, o próprio... O sangue italiano fervendo. Fervendo. Mas, estava lá, chegamos lá, estava chovendo, e não sei como, mas, isso aqui é um mistério das mulheres. Há um certo momento, chegou a voz, que naquela noite, Ivan, um dos videntes, teria um encontro, e uma aparição de Nossa Senhora. Então, todo o ônibus ficou alegre, todo mundo... E... em vez, chegou este Ivan, e disse, olha, a aparição, não é para vocês, é só para mim, e o grupo de oração nosso. Então, nós pedimos aos peregrinos, de ficar nos seus aposentos, que naquela época, os aposentos, não tinha, aposentos como aqui, que tem aposentos, não tinha nada, era na casa, dos camponeses. Isto é, não tinha nada. Não tinha uma estrutura, para receber os peregrinos, nada do tipo, vulnerável. Nossa, eu e os meus dois amigos, ficávamos em um quarto, onde estava uma cama matrimonial, e um sofá. Eu fiquei no sofá, já que pensava que era Guedes, vou ficar no sofá. Já para evitar o comentário. Tivemos que fechar a janela, porque embaixo, tinha porco, vacas, tudo, um cheiro. É coitado, depois trouxeram à noite, uma sopa, gordurosa. E nós tínhamos a porta aberta, que dava no crize, a montanha, onde estava a cruz. e um Danilo, que era o maestro culto, vamos dizer, da turma, disse, padre, vamos fazer a Via Sacra? que a Via Sacra quer fazer? Não escutou o que eu disse? Você que acredita em Medjugorje, então, o vidente disse que não devemos subir lá, disse, não, mas nós não vamos para a aparição, nós vamos para fazer a Via Sacra. Via Sacra, você quer ver, ver o quê? Que não acontece nada, disse ele. Estava fechado mesmo. entrando, continuava garoando. Estava garoando naquela noite? Estava garoando. E o... eu tive a... não se pode fazer estas coisas aqui com Deus, eu tive a inadvertência de dizer, pode Deus, que dá sinaio a todo mundo, dará um sinal ao Padre Eugênio, que não acredita. Mas eu disse assim, para dizer... O senhor desafiou Deus. Não tinha coisa de desafiar a Deus, o senhor disse assim, que não... Não ímpeto. Não ímpeto. Há um certo momento, esta garoa, estas coisas, e o primo, deste meu amigo Danilo, disse, Eugênio, olha lá na cruz, tem uma estrela sobre a cruz, é o sinal que você estava pedindo. Eu olhei para ele, menino, você está fazendo universidade, você é um aluno universitário, e uma estrela sobre uma cruz, é o sinal que Deus me está dando, mas por amor de Deus. Está me enrolando. É, está enrolando. E ele começou a ficar bravo, e também o Danilo, mas então você é um padre, não acredita. Então, fim de contas eu disse, olha gente, eu não quero tirar a fé de ninguém, vamos neste bendito, vamos fazer a viaça, como quero eu. pegamos, eu peguei a minha jaqueta, porque estava chovendo, com o capuz, chovendo, estava garoando, ele também, e fomos indo, primeiro, eu disse, de joelho, ela tinha toda pedra, que sabe, que vai muito igual, imagina, no 86, era própria, pedra sobre pedra. E eu comecei a fazer uma pregação, uma mais longa que a outra. Eu digo, ele deve morrer aqui. Decretou guerra então mesmo, já queria que eu fosse. Eu, mas a um certo momento, as coisas da vida, eu comecei, mas por acaso, não é que estava groando, toquei a minha jaqueta, e vi que era enxuta. Estava seco? Seca. Não pode estar seco, se está garoando. Então comecei a sentir medo, medo de uma coisa que não se conhece. Então, tocava a jaqueta, tocava a montanha, e claro, estava molhado, estava garoando, tocava de novo a jaqueta, e estava seco. Que isso? Tudo estava seco. Eu dizia, o que é que Deus, que é uma brincadeira? Não sabia mais. Então, as pregações ficaram bem curtas, porque eu tinha medo, tinha medo. Depois comecei a tocar os outros, vamos na outra estação, vamos na outra estação. Para perceber se todo mundo estava molhado. Estava molhado. Estavam? Estavam molhados. Você está brincando. Tocava a jaqueta, estava seca. A jaqueta estava que nem seu coração, estava assim. A garoa da graça caindo, todo mundo. É, mas quando ele começou a perceber, começou a molhar. Então, chegamos, finalmente, no Monte Cris, rápido, rápido. E, quando chegamos lá, o padre sabe como se, como contornar a situação. Então, eu disse, bom, cada um reze por si. naquela noite, eu me lembro que, eu fiz mais ou menos esta oração. Olha, Maria, eu não sei se você aparece aqui. Mas, se aparece, eu tenho dez perguntas para a senhora me responder. É uma ousadia, não é? É. Eu coloquei dez perguntas lá na, e fiquei lá, tranquilo, rezamos. Há uma coisa, quando chegamos no Cris, que estava garoando, daquela única estrela, se formou um círculo de estrelas. Onde estávamos nós, não chovia. Mas, fora do círculo, continuava garoando. Em cima da montanha. Em cima do Cris, sim, na montanha, onde estava a cruz. Então, eu olhava, e acho que também os outros estavam olhando, mas eu não dizia nada, porque se eu digo alguma coisa, acha que eu sou louco. Eu não queria acreditar. Mas, é uma coisa que eu via. E os outros também acham. Mas ninguém falava, nem eu falava. Cada um rezava por si. E pronto. Cada um com seus problemas. Cada um do seu quadrado. Exatamente. E, nós descemos, tudo tranquilo. Eu, quando cheguei lá, neste apartamento, neste quarto, imagina, um quarto, mas tinha, depois, outras pessoas, em outros quartos. as perguntas que você fez, ninguém sabia das perguntas. E ninguém sabe, porque, se são coisas secretas. Até hoje. Até hoje. Até hoje. Eu e Nossa Senhora, sabemos, aconteceram. Tudo que acontece. As dez coisas, já aconteceu, porque já até o monsteiro, então, aconteceram. Mas, o dia depois, nós devíamos, novamente, fazer o crítico, mas com os fiéis. Então fizemos o crítico, eu não falei nada, estava o padre, o don Valdemar, o Bogiano Pico, fazendo, chegamos lá, tranquilo. E, depois, estávamos voltando. Quando estávamos voltando, uma pessoa, que eu nunca vi na minha vida, nunca vi na minha vida, me chamou e me disse, padre, deve ser um carismático, é? Um carismático é? Me disse, padre, ontem à noite, o senhor fez dez perguntas, a Nossa Senhora. Bom, eu tenho a resposta das dez perguntas. Você está brincando, padre. E ele me deu a resposta, na mesma ordem, na qual eu fiz as perguntas. Meu Deus do céu. Eu fiquei branco, tanto é verdade, que o meu amigo Danilo, disse, você está doente? Está acontecendo alguma coisa? Eu disse, Danilo, e ele tinha que me abrir. Sim. Sou um amigo ainda hoje, me aconteceu que, eu ontem à noite, fiz estas perguntas, e este homem, que eu não conheço, me deu a resposta. Ele disse, mas você, claro, me dizia ele, se Nossa Senhora está aqui, ela te dá a resposta. para você é fácil falar, para mim não. Porque o senhor sempre teve essa cabeça racional, não é, padre? É interessante isso, porque Deus, ele fez questão de permitir. Um racional na renovação carismana, imagina. o único, acho. interessante isso, porque, às vezes, a gente escuta falar, essas experiências, padre, e infelizmente, as pessoas, ouvem essas histórias, que são experiências, realmente, profundas, e esvaziam o momento, achando, ah, coisa da cabeça, o cara está viajando, não tem nada a ver isso aí, isso aí é coisa de, de gente, tá, que está longe da realidade, com o senhor, e o senhor é prova de que, uma pessoa racional, Deus estava permitindo, que o senhor tivesse essas experiências, profundas, não é, com Deus? Sim, tanto é verdade, que, o dia depois, o Dom Valdemar, o Bolliano Pico, devia, se encontrar com o padre Ioso, que era o primeiro páro, foi o primeiro páro, durante as aparições, porque escreveu um livro, sobre Medjugorje, e me disse, se eu dirigia, guiava os fiéis, a colina das aparições, só para rezar um terço, disse, você reza um terço, depois fique lá sentado, é bom, é pronto, é bom, você só vai rezar um terço. Colocou o senhor, para conduzir os perigos. Tudo bem, um terço, já, já estava amolecendo, porque não queria fazer nada. E, rezar um terço, eu fiquei, num lado, lá sentado, depois, olhando o panorama, não tinha muito da olhar, num país comunista, não tem nada, basta fazer a experiência, eu fiz, entrando na Bosnia-Herzegovina, lá, neste país, não tinha nada, 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 miséria, miséria. estava lá, pensando em nada, e, chegou, esta pessoa, que me tinha falado, das dez, das dez perguntas, que o senhor tinha feito, me disse, de uma maneira, búrbara, agressiva, disse, padre, o senhor não acreditou, naquilo que eu disse, ao senhor, mas, fique sabendo, que antes de deixar, me jogou, nossa senhora, dará, um sinal, pessoal, ao senhor, assim, firme, convicto, eu, me levantei, e corri, porque, isso aqui, da polícia, não sei, corri, eu corri, mas, eu me encontrei, com o dono Mojano, que voltava, do padre Ioso, e disse, olha, eu quero fazer uma confissão geral, porque acho que vou morrer, ou eu fiquei louco, ou eu vou morrer, mas, não, uma coisa que aconteceu, então, eu contei, o fato da água, da jaqueta, das estrelas, do homem, que me contou, as coisas, abriu o coração, sim, e ele, me dizia, é uma coisa boa, nossa senhora, te está chamando, para uma missão, tenho a minha missão, eu já tenho a minha missão, no Brasil, eu não quero outra missão, não quero fazer nada, estou muito feliz, como eu estou, aliás, eu vou partir já, para o Brasil, já estou pegando a mala, estou indo embora, ele dizia, Eugênio, se tudo isto aconteceu, é porque Deus, quer te dizer alguma coisa, e, os dias passavam, não acontecia nada, graças a Deus, não, eu dizia para ele, olha, você que é muito amigo, aqui de Nossa Senhora, você é devoto, então, diga que eu acredito, que ela apareça, porque o que aconteceu, é impossível, eu não sou louco, mas, que seja outra pessoa, eu já acredito, se me dá outro sinal, eu morro, digo, já está bom sinal, devo viver, eu devo, tenho uma minha missão no Brasil, chegou um pulmão, um ônibus, de uma região da Itália, sem padre, sem padre, na, e, pediram a mim, de, ajudar, esse grupo de fiéis, da Emília, România, a, a fazer comigo, a Via Sacra, e eu aceitei, aceitei, não, vou acertar, me preparei, depois, quando chegou o ônibus, foi lá, me apresentei, sou padre Eugênio, me pediram de fazer com vocês, a Via Sacra, fomos lá, e comecei a rezar, a pregar a Via Sacra, para estes fiéis, na terceira estação, a primeira caída de Jesus, um jovem, em torno, 18, 20, 22 anos, não mais, bem jovem, começou a chorar, mas chorava, forte, chorava, copiosamente, copiosamente, chorava, e, e, de um lado, me dava, de um lado, eu pensava, na verdade, que o padre Eugênio, prega bem, até esse ponto, não é para tanto, né, e, e, de outro lado, me dava um nervoso, porque ninguém me escutava, mas todo mundo escutava, olhava para ele, que estava chorando, chamou a atenção de todo mundo, que estava ali, também aquela vez, a Via Sacra, foi rápida, chegamos, na última estação, eu já cansado, com este aqui, que chorava, porque, chorava, parava, e depois chorava de novo, parava, chorava de novo, chegamos na última estação, digo, bom, agora pode chorar à vontade, que eu vou embora, ele já acabou mesmo, quando eu parei de falar, ele parou de chorar, não, me veio um nervoso, digo, agora que pode chorar à vontade, parou, e este jovem foi, se aproximou de mim, e pediu perdão, disse, padre, eu peço perdão, digo, tá bom, está perdoado, digo, mas perdemos uma Via Sacra, que você chorou, toda a Via Sacra, não sei, que pecado tinha, você deve ter, e disse, padre, eu comecei a ver, como em um filme, todos os meus pecados, eu chorava, me arrependia, e via outros pecados, chorava, me arrependia, via outros pecados, dentro de mim, claro, que a gente faz um julgamento, mas que pecado deve ter, este aqui, com 20 anos, que absurdo, aqui, 15ª estação, haja pecado, pelo tanto que chorou, não é padre, é, e quando o senhor, parou, de, de, de falar, eu escutei, uma voz, muito clara, que me disse, os teus pecados, estão perdoados, mas precisa, de um perdão, da igreja, vai, e se confesse, do padre Eugênio, então padre, eu estou aqui, para me confessar, a primeira vez, que me confessei, foi quando eu fiz, a primeira comunhão, nunca mais, olha só, Deus tocou mesmo, aquele coração, eu escutei a confissão, tinha muito pecado, mas, ele sentiu, a voz, que era perdoada, que era eu, perdoei, depois ele me disse, padre, tem outra coisa, para dizer o senhor, fala, ele se levantou, é, arregaçou as mangas, estava tudo preto, era um tóxico dependente, um drogado, depois, pega, do bolso, algumas ampollas, de droga, e quebra, sobre, a rocha, lá, na cruz, ele, olha meu filho, eu sou um padre, não sou um médico, mas, uma pessoa como você, que se injeta esta droga, não pode parar de hoje, para amanhã, tem que procurar um tratamento, para ir, eu acho que deve ir, de um médico, lá embaixo, tem o cavaleiro de Malta, que tem uma, uma enfermaria, vai ver alguma coisa, porque, não é possível, ele, assim, me disse, padre, eu me comovo, aqui sou eu, que me comovo, me disse, padre Eugênio, eu fui curado, eu sou, aquele sinal, que Nossa Senhora, prometeu, de dar a você, antes de sair, de deixar a Medjugorje, meu Deus, padre, e, e aí, me converti completamente, a Medjugorje, foi várias vezes, claro, hoje, todo ano, vou a Medjugorje, até duas vezes por ano, quando posso, mas todo ano, sempre, em janeiro, sempre, vou passar lá, o fim do ano, em Medjugorje, rezando, com os peregrinos, e que aconteceu, em uma das minhas peregrinações, porque, depois, a gente se acostuma, se acostuma, aos milagres, se acostuma, como nós da renovação, nos acostumamos, a tudo, como se tudo, o que Deus nos está oferecendo, seja, uma coisa normal, não é normal, é, é, é algo de, de, de graça, que Deus está, jogando sobre nós, então, me lembro que, um ano, eu estava lá, e estava, uma, uma, uma aparição, a Visca, a Vidente Visca, que, aliás, foi no meu mosteiro, e vocês da Canção Nova, foram lá, entrevistá-la, e, naturalmente, os Vidente, mais ou menos, se nós olhamos, todas, são 35 anos, de aparições, nós, do mosteiro, o dia 25, de junho, festejamos, 35 anos, de aparições, de Medjugorje, lá no nosso mosteiro, então, todos, que querem participar, dia 25, de junho, de junho, é, nós, estaremos, presente, é, rezaremos, tudo, o que acontece, em Medjugorje, o rosário, em todas as línguas, é, adorações, é, pregações, essa capa, depois, com a missa, uma coisa, é, muito bonita, a projeção, com Nossa Senhora, e, tudo fala de oração, todas as, a, oração, jejum, então, quando, a, vidente, estava em éstase, eu, estava no fundo, nunca, eu, fiquei perto das, videntes, eu, sempre, estou, tenho uma relutância, eu, nunca, gosto, ficar perto, dessas, coisas aqui, mas, com os meus amigos, eu, brincavo, um pouco, de uma, eu, também, sei o que diz a Nossa Senhora, você quer saber? Eu digo, a Senhora, impôs as mãos, sobre todos, vocês, e Nossa Senhora vai dizer que vocês são abençoados os nossos filhos, cuidando dos doentes uma descontração uma descontração acabou também a aparição se vira visca ele disse assim eu me lembro ainda quem é o Padre Eugênio do Brasil, o seu nome meu nome, eu não caí no chão, porque claro, fiquei e o senhor nunca tinha tido nenhum contato nada, nada, nada naturalmente não me apresentei, porque tinha vergonha todo mundo me olhava e dizia fiquem calados, ninguém sabe que sou eu meus amigos, as pessoas olhavam que alguém se apresentasse não se apresentou ninguém e visca e depois disse a noite é claro que eu fui porque um pouco de curiosidade eu também tinha claro a noite eu fui na casa da visca e disse olha eu me chamo Gênio sou padre vivo no Brasil e não sei se sou eu ou que ele é você padre então disse Nossa Senhora de deixar tudo que está fazendo a sua parroquia a renovação não de deixar porque não deve participar porque me estava dando um outro compromisso deve fundar uma comunidade onde se reza porque no mundo não se reza mais o pai então peraí padre pera um pouco o senhor estava vindo numa direção já tendo uma experiência com Deus de repente esse impacto todo e Deus na sabedoria dele coloca o senhor por uma outra direção padre vamos continuar nossa conversa olha é um é um programa que mexe muito com o coração da gente viu de verdade padre e